No outro momento eu tô em São Paulo gravando umas quatro Eu pensei em me pegar, vou lá com o meu coração Eu perdi muito mais Mas parei pelo momento, pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Me desculpe que não passaram, mas deixei de me do lado E voltado até lá Desculpe que não passaram, mas deixei de me do lado Você é doido em mais 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 Coroa na partida, terra dentro do mundo Você sabe, já Você é doido em mais Lá, lé, lá Um pouco de hora da saudade Quando eu comecei minha carreira Milhão de bandas tocando calypso Tudo isso veio depois de Reginaldo Rocha Assim que eles atrás eu já cantava assim Já cantava assim Mas eu vou falar assim Eu me vou falar assim Mas eu vou falar assim A bola IVE Então, você vai falar I, eu vou falar assim Mas eu vou falar assim earlier Mas eu não devo falar assim Minha Boa Seria bom demais Eu queria dar A paz que querem o amor Como a luz do dia Eu vou me pegar Seria ao redor Como o dia com o dólar Professor, Torcer da jovem do limonheiro, cadê? Já falei da jovem Já falei Jovem que toma droga O pinto não sobe Mulher jovem que toma droga Não pode mais ter menino Vocês podem fazer tudo Mesmo tomar droga Eu tô com pena de ir embora Vocês são maravilhosos E agora eu vou levar O professor de inglês Vou levar ele pra todo o campo Pra traduzir Agora falando isso que tem que fazer Tem que batalhar Tem que brigar Na hora da alegria Tem que brincar Sorrir Requebrar Eu adorei fazer esse show Na noite de hoje Quero mais uma vez Agradecer a direção Da festa E deixar pra vocês Um abraço grande A banda Qual é o nome da banda Que vai tocar? Como? Bananinha 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 Loura Loura Você bananinha Morena Também? Vou dormir Agora eu vou dormir Vem Vem Um alô Um alô pra senador Pompeu Cadê o rapaziada do senador Pompeu? Tem três Mas pelo menos tem Vem embora Vem embora Vem embora O que falta? O que falta? Bora botar o final Deixa de banda comigo Eu sei que você gosta só de mim Deixa de banda comigo Um abraço pros meus irmãos Do grupo Raça Negra A banda toca Vem embora Trampato Maric helemaal Agora eu quero dizer uma coisa de mim. Essa é o teu orgulho. Eu não sou o cantor mais famoso do Brasil. Eu não sou o mais bonito nem o mais gostoso. Mas o cantor que está na mídia nacional e que mais fala que é nordestino chama-se Reginaldo Rossi.